Voltei com Carolina agora, não estou sozinha, não estou com os apetrechos, porque não sou competente sozinha, mas agora eu tenho um Carol... Eu sou super competente. Fui, mas eu tive que usar aquele negócio. Começar esse rodado em NBA já falando da votação do Oscar Game, que eu falei que eles soltaram aquilo que era pra saber que o LeBron não estava em primeiro e pra galera votar, o que aconteceu? Galera votou, saiu ontem, uma parcial novamente, o LeBron James já está em primeiro com mais de 140 mil votos, não mudou absolutamente nada, só mudou primeiro pro segundo, eu tento computar em segundo, justo, digno, e é isso aí. Outra coisa que eu tenho que falar é que o Kevin Durant fez 20 mil pontos com menos de 30 anos. Ele entrou no seleto grupinho com ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e Will Chamberlain. Então acho que está tudo bem pra ele. Eles perderam o jogo, vou falar do jogo mais tarde, mas não importa. Parabéns pro KD, que você gosta dele, Carol? Achei que fosse necessário, vou falar isso pra você. Fiquei feliz. Então tá bom, vamos pros jogos, porque, gente, rodadinha, rodadinha, tem cena, é assim, tipo, pros torcedores do Cavaliers, não tá legal. Agora, pros torcedores do Toronto, tá muito foda. Chicago Bulls e New York Knicks, jogo de dois overtimes, duas prorrogações, foi um baita de um jogo, Chicago ganhou de 122 a 119, mas quem jogou muito foi o Larry McKinnon com 33 pontos, o Hulk, o Hulkzinho jogou pra caralho, com o Robin Lopes com 20 pontos e o Denzel Valentine com 20 pontos. E uma coisa que aconteceu, foi muito legal, que os jogadores do Chicago levaram as mamães para Nova York. Eles pegaram todas as mamães, colocaram dentro do avião e colocaram elas num hotel, elas fizeram um spa e andaram por Nova York, não sei o que, né? E aí, o que acontece quando a sua mamãe assiste o seu jogo? Ela fica nervosa. E você não pode perder. É, e o que aconteceu? Dois overtimes, foi que o Chicago teve que ganhar, meu filho. Na hora que a sua mamãe tá te assistindo, vocês já jogaram com pais? Vocês quiserem jogar, você não, né? Porque você nunca jogou, mas eu tenho isso. Meus pais eram muito legais. Mas tem pai que causa o terror, não só na criança, mas em todo mundo ali dentro. Então assim, você sabe, quando tem mamãe assistindo, é bom você jogar. Porque tomar bronca de técnico, isso é beleza. Agora, a sua mamãe apontar o dedinho pra você e falar que você jogou mal, dói no coração, cara. Felice também jogou nesse jogo, nove minutos, ele fez três pontos e três rebotes. Tá bom, né? O menino pode jogar mais, gente? Vamos lá, o menino tá lá. Vamos lá, ajuda a nós, pelo amor de Deus. Vamos, Felice! Mamãe do Felice tava lá, tava tão feliz, ela é tão lindinha. A gente conheceu a mamãe do Felice? Ah, eu e o Bruno. A gente abraçou ela. Quando a gente ganhou lá o jogo, não sei o que, da Olimpíada. OKC em Minnesota. Eu quero dizer que desde que eu comecei a falar do Oklahoma, Oklahoma começou a perder. Não sou eu, porque não sei o que tô jogando, porque eu não tenho nada a ver com isso. OKC perdeu de 88 a 104, mas a gente tem que falar da maré boa que está surfando Minnesota. Minnesota, Minnesota tá naquela fase que vai ganhar tudo. Vai chutar e vai cair. Jimmy Butler tá, tipo, destruindo, fazendo 70 mil pontos em todos os jogos. Nesse, ele fez 26 com o Carl Anthony Towns com 18 pontos e 12 rebotes. E o Andre Wiggins com 19 pontos. Esse trio aí, amigo, tá jogando pra caralho. Eles ganharam do Cleveland. Ali você já viu que eles estavam jogando pra caralho. Nesses jogos, eles abriram uma parcial no terceiro quarto de 29 a 19. E depois lideraram o quarto quarto, 16 pontos. Não teve muita história. O Minnesota efetivamente jogou muita bola. Muita bola. Ele está jogando muito. É o time a ser visto agora. Que é aquele negócio, né? São muitos jogos, então tem times que começam a jogar bem, outros que começam a jogar mal. É assim que acontece. Agora a gente tem que ficar de olho no Minnesota. Aqui tá jogando muito. Los Angeles Clippers, segundo o Stage Warriors. Falando. Ninguém acreditava que isso ia acontecer. Muita gente falou, ah, mas tava sem Steve Carey, tava sem Clay Thompson, não sei o que. Não importa. Não importa, querida. Não importa. Os caras jogaram muita bola, principalmente o Williams. Que puta que pariu. 50 pontos. 50 pontos com o Drander Jordan com 10 pontos e 12 rebotes. No jogo de ontem, ele machucou, saiu de quadra. Parece que não foi nada, mas ele não votou pro jogo. E o Taran Wallace, nesse ele fez 22 pontos. Foi a primeira vez em 3 anos que o Clippers ganha do Golden State Warriors. Tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Foi jogão, jogaram muito. Pode falar o que for. Não tinha jogador, mas assim, ganharam, amigo. DPC, foda, foda, foda. O povo reclama, né? Ah, mas ganhou, mas não tem fulano. Foda-se. Ganhei. Não? Não, você tá assustada? Muda? Não, acho que é isso aí. Tô concordando. Mas eles não se tão vendo, né? Tô concordando. Ah, lá. Você é a voz da consciência, entendeu? Tipo, se você faz assim pra mim, ninguém tá vendo. Não sei se você sabe como funciona. É, tô aprendendo. Então, melhore. Boston e Filadélfia. Jogo jogado em aonde? Você sabe aonde? London. Boston ganhou de 104 a 103. Jogão. Carião, jogou muita bola. Ah, peraí. Antes de eu falar de tudo isso aqui, importante dizer que há 10 temporadas atrás, o Boston também jogou em Londres e ganhou o jogo. E o que aconteceu naquela temporada? Eles foram campeões. Quem acredita nessas coisas, pode aí esperar um titulozinho. Cariame jogou muita bola, 20 pontos. O cara joga muito. Jalen Brown, 21 pontos. E Marcos Morris, 19 pontos. E aqui, eu coloquei lá no Twitter. Não coloquei, vou colocar. Pensei em colocar, tô muito louca. Mas, o que vocês acham da duplinha Jalen Brown e Marcos Morris? É atualmente a melhor duplinha de rookie da NBA? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, porque eles estão jogando muita bola e destruíram. E nesse jogo também teve uma treta com o Ben Simmons e o Morris também, que o Morris não tinha nada a ver com a treta. O Ben Simmons empurrou o Carião e o Morris foi lá, começou a tretar. Não sei por que as pessoas tretam, tipo, porque um empurrou o outro. Tipo, é uma parada muito americana, né? Tipo, você empurrou meu amigo. Tá de boa, amigo. Tá tudo certo. Agora vamos falar do joguinho. Cavaliers de Toronto. Cavaliers, 99. Toronto, 133. 133 a 99. Deu tudo errado pro Cavaliers. Está dando tudo errado nesses dois últimos jogos. É a primeira vez que eles perdem, assim, de muito. No último jogo, eles perderam de 28 pontos pro Wolves. E 34 agora pro Toronto. Não tá legal pra eles. O LeBron James descompensou totalmente, começou a gritar no banco. Vocês podem falar o que for. Eu sei que ele tem razão. Eu sei que é foda quando perde o jogo. Eu sei que ele não confia no técnico. Eu sei que muita gente não gosta. Mas, assim, não dá pra um jogador ficar querendo ser técnico, entendeu? Tipo, não dá. Não dá pra fazer isso no evento do mundo, na hora do tempo técnico, na hora que já tá perdendo de 30. Não tem o que consertar, LeBron James, entendeu? Não tem. Tipo, fica lá, faz o seu jogo. Eu sei que você reclamou que você não jogou o quarto-quarto. Perguntaram pra ele o que você acha que isso aconteceu nesses dois últimos jogos? É, porque eu fiquei no banco no quarto-quarto. Não ajuda também, entendeu? Então, assim, beleza. Vamos resolver isso no Vecharo, que é mais legal. Não, mentira. A gente gosta de 3. A gente gosta porque a gente faz meme. Você viu, a gente fez um meme. A gente gosta dessas coisas. Mas, assim, mérito do Toroto que tá jogando muita bola. Quem jogou nesse jogo bem foi o Fred Van Vliet, com 22 pontos. Quer dizer, quando um jogador que você nunca falou joga bem, é porque é contra o Cavaliers, é porque o negócio foi foda. E Valassiunas, coraçãozinho, 15 pontos e 18 rebotes. Tá numa maré ruim, né? Estamos falando aí de maré, não tem jeito. Tá jogando mal, defendeu nada o Cavaliers. É aquela coisa, na hora que o negócio tá ruim, degringola tudo. Vamos ver o próximo jogo. que eles vão jogar contra o Pacers. Acho que ganha. Acho que se perder, não vai perder de tanto, pelo menos, né? Esperamos. Você ficou falando que o Bruno Gano tá ruim de ontem? Não. Acho que eu tomei em friagem. Tô com a voz ruim, gente. Vai pifar tudo agora. Conferência Leste. Boston, Toronto e Cleveland. Eu deveria fazer um rodada calma. Pra eles... Sabe? Um rodada, tipo... Não, pelo amor de Deus. Não, pra eles derem a diferença. Entendeu? A gente sabe. Entendeu? Pra eu falar calmamente e a gente explicar devagarzinho os times. Conferência Leste. Boston, Toronto. Cleveland, Miami, Washington, Milwaukee. Detroit, Indiana, Philadelphia. Conferência Oeste. Golden State, Houston. Mano, minha voz tá pivando. San Antonio, Spurs, Minnesota, Portland, Oklahoma. É isso. Cleveland tá em terceiro. Se continuar perdendo, vai cair cada vez mais, mas a conferência é ruim. E a gente reinvidou os playoffs. O que você acha? Mas não sei se agora ganha do Boston. O que você acha sobre isso? Eu acho que tá mais igual. Acho que pode ter mais chance do Boston ganhar. Mas acho que a moral deu uma caidinha, assim. Tem muito disso também. Então... Oh, voz da experiência de Carolina. É. Eu sei umas coisas aí. Pode parecer que não. Pode parecer que não, mas ela sabe. E foi isso. O que eu tenho que falar? Tem alguma coisa que eu tenho que mandar? Recado? Compartilhe, comente. Compartilhe, comente. Ame a gente. Porque a gente sabe que vocês estão aí com a gente. Com nós. É nós. E quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Dá like, dá dislike. O que você der aí, amigão? Tá computando pra nós. Então, tá de boa. Não, mas dá like. Dá like. Porque é bom pro YouTube, né? Não sei o que o YouTube tá fazendo, né? O YouTube tá cagando. Amanhã sai o X1 do... Do Shawnis. Shawnis, 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 Guaraná. Shawnis, o melhor. Shawnis, Guaraná. Vai sair. O sarco é pescadada. Que não mora mais lá. Ué, vai sair. Shawnis, nós te amamos. É a rodada mais animada, descerrada. Tá tudo bem, tá? É só que... Então, eu tô gripada. Então, tá bom. Beijo.